Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida e saúde. Que o Senhor venha nos abençoar, proteger todo o mal, perdoar todos os nossos pecados, abençoar todos os nossos familiares e amigos, livrando nós todos do mal, hoje e sempre. Amém. Convido você a ler a Bíblia mais uma vez conosco. A Bíblia de hoje é Lucas, capítulo 23, do versículo 44 ao versículo 49, na página 97, na Bíblia. A morte de Jesus. Já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, e dito isto, expirou. Vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo, Verdadeiramente este homem era justo, e todas as multidões reunidas para ir este espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo nos peitos. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que eu tinha seguido desde a Galiléia, permaneceram a contemplar de longe estas coisas. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.